Uh, 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 uh Bebe piranha Bebe piranha Pode, pode, fica tranquila Que a bênção pra chorrada O tarapi é bonzinho Vai te levar pra casa Pode, fica tranquila Que a bênção pra chorrada O tarapi é bonzinho Vai te levar pra casa Bebe piranha Fica embrasada Bebe piranha Fica embrasada Só mais um golinho Eu quero ver você pelada Bebe piranha Fica embrasada Bebe piranha Fica embrasada Só mais um golinho Eu quero ver você pelada Fode, 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 fica tranquila Bebe piranha Fode, 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 fica tranquila Aê garçom, traz mais uma dose pra ela Você que é putaria, você já tá embrasada Pra te ver na ondinha eu faço a festa da cachaça Tu tá na ondinha, tu tá embrasada Pra te ver maluquinha eu faço a festa da cachaça Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, fica embrasada Só mais um golinho eu quero ver você pelada Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha, fica embrasada Só mais um golinho eu quero ver você pelada Pode ficar tranquila Que alguém é só pra churrada O Tarampi é bonzinho, vai te levar pra casa Pode ficar tranquila, que alguém é só pra churrada O Tarampi é bonzinho, vai te levar pra casa Bebe piranha, fica embrasada Bebe piranha O Tarampi é bonzinho, vai te levar pra casa O Tarampi é bonzinho, vai te levar pra casa